Paulo Ramalho, vamos lá, então, já que o entrevistado nós não temos, o entrevistado é você. Você vai me entrevistar? Você tá louco? É lógico. Paulo Ramalho, então vamos lá, se você puder, conte por que a Rádio Cidade teve que mudar de nome pra sucesso. Quais são os bastidores que ainda não foram contados aí sobre essa história aí que causou muito alvoroço a Rádio de São Paulo. Eu sempre tô contando, tudo que eu participei, essa troca de nome caiu no meu colo. Nenhum outro diretor de rádio jamais teve ou terá a mesma experiência. Isso é uma coisa... foi terrível, porque isso aconteceu assim. O motivo foi... porque é o seguinte, quando o Décio Matos, que era dono da Rádio Cidade, brigou com o Jornal do Brasil, ele retomou a administração da Rádio Cidade de São Paulo, criou um... Uma celeuma. Uma celeuma. Bem bolado agora. Muito bom, muito bom. E isso, lógico que a reação foi, você não pode usar o nosso nome, Rádio Cidade é do Jornal do Brasil. Aí ele foi no INPI e registrou Cidade 969. Tá. Né? E o INPI aceitou, e lógico que eles não dão essa coisa definitivamente, fica muitos anos e tal, estamos verificando e tal, mas dão. Então é por isso que depois dessa época, ninguém podia falar Rádio Cidade mais. A gente falava Cidade, Cidade 969, só. E então, um belo dia, estou eu na rádio, o dia inteiro trabalhando e tal, chegou, eram cinco e meia da tarde mais ou menos. Um oficial de justiça. Não, me chamaram na sala lá do Décio, onde estava o superintendente, ele e o advogado da rádio. Paulo, é o seguinte, a partir das seis horas, eram cinco e meia, a partir das seis horas nós não podemos mais usar Rádio Cidade, Rádio Cidade, não podemos falar mais. Assim? Falei, como assim? Não, não pode falar, nada, tira, Cidade não pode falar. A partir das seis horas da tarde, estava meia hora, eu fiquei dez minutos parado olhando para a cara deles. Por causa do choque. Aí os outros dez minutos, vamos dividir em três aí, os outros dez minutos, eu ia andando pelos corredores, pensando o que eu ia fazer. Atônito. Atônito. Nos últimos dez minutos, eu entrei no estúdio e fiquei atrás de Ricardo Rio, que estava no ar, que ia entrar com o sucesso da cidade. Eu fiquei atrás dele, ele lá, mexendo com as músicas, procurando, não sei o que, trabalhando. E eu ali, dez minutos, pensando o que eu ia fazer. Quando ele estava quase, entrou com os comerciais e ia entrar com o sucesso da cidade, eu cheguei e puxei o fone dele assim, Ricardo, o que foi? Você está, você vai começar o sucesso 969. Hã? O que? É, tira, essas vinhetas não pode. Essa não pode? Quase matei o cara, porque não foi culpa minha, né? Eu podia ter feito isso bem antes, mas eu fiquei bem... Eu estava pensando exatamente o que eu deveria fazer e não foi a melhor solução, mas teve que ser feito. Ele, ah, tudo bem, no susto ele entrou com o sucesso 969 e a partir dali foi um problema terrível, porque eu perguntei apenas para o advogado da rádio por que não me avisaram antes. Que horas foi isso? Não, foi de manhã. Porra, bicho, você vai me avisar cinco e meia antes? Meia hora antes do negócio? Não, porque a gente estava tentando quebrar, eliminar. Falei, ah, legal, tá, e eu sou o último a saber. Beleza. Tudo bem, fiquei muito invocado. Bom, isso desencadeou uma série de ações dentro da rádio, porque foi um rebuliço, né? Todas as músicas eram carimbadas. Os cantores cantavam em cima da introdução, todo mundo sabe disso, né? Não, o vídeo da Rádio Cidade, sempre assim. Não, cantavam. Cidade, é claro. Isso já era uma prática que foi criada pelo... acho que foi pelo Malhoca, se não me engano. Foi, né? Foi. E a gente mantinha até então, e foi uma loucura. Aí, a partir dali, eu estava com os americanos durante a semana inteira fazendo um teste musical, e, por exemplo, esse teste começava na segunda e terminava na sexta. Os últimos dois dias era uma análise do teste. Isso aconteceu numa quarta. Então, não houve análise coisa nenhuma, e os caras ficaram ali, vendo aquele rebuliço, né? E, no final das contas, numa das reuniões, porque aí a gente tinha a reunião três, quatro, cinco vezes por dia. Claro. A gente criou uma promoção, dizendo que a rádio precisava, sei lá, se renovar, e que cidade, talvez a gente não... né? Criou uma história, né? E sugerindo que as pessoas dessem sugestão para um novo nome. Isso são marcas, assim, sensacionais. Só de e-mails foram mais de 200 mil. Nossa! Nossa, que louco! Com sugestões. Tá. Aí eu já comecei a convocar a produção para ligar para todos os artistas, dando opinião também. Então, todos os artistas dando opinião, eu acho que tinha que ser Rádio City. Tá. Isso tinha que ser não sei o quê, papapá, papapá. E tinha muito sucesso. Tá. Muita. Só que a gente, todos os nomes, a maioria, assim, 70% dos nomes eram relacionados com a Rádio Cidade. O recall da rádio era muito forte. Tá. Então era felicidade. Tá. Tem um monte de sugestão, assim, né? É, agora, voltando à pergunta que você fez, o porquê disso, é que o Jornal do Brasil, num certo momento, resolveu falar que não, que nós não poderíamos mexer, que não sei o quê. Começou a encrencar, não sei por que motivo, depois de tanto tempo, e uma juíza, em São Paulo, falava assim, o que que é isso? Como assim? Tá, mas eles estão usando... Então ninguém usa. Pronto. Tá vetado o nome, tanto pra nós, quanto pra eles. Tá. E era essa, a liminar, que estavam tentando quebrar. Tá. Porque nem nós, nem eles, podíamos usar mais Cidade em São Paulo. Tá. Ninguém, ninguém, ninguém podia usar os nomes Cidade. Ninguém. E aí, a gente não podia ficar esperando isso, né? Claro. Então criamos essa promoção, dando um carro, pra quem, entre os que acertassem o nome e tal. E aquilo foi o mês inteiro, foi uma loucura. E... E no ar, vocês diziam do sucesso, 969. Não, o sucesso não tinha sido resolvido ainda. A gente tava no ar como 969, 96,9, e só falando a frequência. Entendi, entendi. E com a promoção rolando, pro... Tá. E a gente, todo o nome que a gente achava legal, a gente fazia reuniões, assim, cinco reuniões por dia, pra ver quais eram as sugestões que estavam chegando. A gente ia no INPI, já existe. Hum, tá registrado. Até que faltava uma semana pra terminar a promoção, que a gente tinha determinado o final. Ela, o Décio entra na minha sala, e falou, Paulo, falta uma semana. E aí, qual é o melhor nome? Eu falei, Décio, nessa altura do campeonato, eu acho que sucesso, é o que tem muita sugestão aqui, é o melhor, porque é o que a gente faz, sucesso. Só que tem um problema, essa rádio existe. Já existe uma rádio, se não me engano, era em Criciúma, que se chamava rádio, sucesso. Eu falei, você... Ele falou, é esse o nome? Eu falei, é, é. Eu acho que é o melhor. Inclusive tem a mesma métrica, é sucesso, cidade. Já dá pra gente fazer toda... Usar a mesma trilha de todas as vinhetas, só mudar o vocal e tal. Aí ele coçou a cabeça, tá bom, eu vou resolver isso. E foi lá pra sala dele, ligou pra esse empresário que era o dono da rádio, e comprou os direitos, tá, né, de rádio sucesso. E falou, tá feito, pode mandar bala. Pronto, aí foi aquela correria pra fazer vinheta, fazer tudo de novo. E esses americanos, como eu tava falando, eles ficaram sem fazer nada, porque eles só ficavam vendo aquela correria o dia inteiro, né, naqueles dois dias. E numa das reuniões a gente lembrou deles. Ih, os caras. Os gringos. Os gringos aí, bicho. Aí, e aí, o que vocês acham? Os caras eram de uma empresa chamada Broadcaster Architecture, que faziam testes musicais e eram tudo radialista antigo nos Estados Unidos. Eles tinham mais de 3 mil clientes nos Estados Unidos. Nossa. E aí, os caras eram fantásticos. Inclusive um deles foi o criador do formato Smooth Jazz. Ô, louco. É, criador do formato. Chique. Então, quer dizer, eram caras de altíssimo gabarito no rádio, americano. Nós perguntamos, e aí, o que você acha que vai acontecer no meio desse negócio todo? Ele falou, olha, pelo que nós estamos observando, vocês devem cair para um sexto, sétimo lugar. Mas eu acho que em pouco tempo, vocês voltam aí, porque o trabalho que vocês estão fazendo, nós nunca vimos isso em lugar nenhum do mundo. Também nunca vimos nenhuma rádio importante como vocês. Trocar de nome. Trocar de nome, né. E aí, você sabe que isso aí foi um case, porque a rádio, ela nunca caiu do segundo. Ela foi cair para segundo lugar, oito meses depois. Foi um negócio fantástico. Também a gente dobrou todas as promoções. Dobrou não, quadruplicou tudo que era feito em termos de promoção. Então, a gente quadruplicou. A gente tinha um carro de promoção que ficava rodando em São Paulo, fazendo pedágio todos os dias. A gente colocou quatro. Então, a gente criou quatro equipes de pedágio. A gente, cada dia a gente estava em uma região. A gente estava em todas as regiões, todo dia. E é um negócio absurdo, né. Insano. Agora, Rodney, não se pode usar mais o nome cidade, é isso? Não. E feliz cidade como tem aqui em São José, pode? Aí, no caso, pode, né. Mas, essa liminar foi caçada. Ela foi caçada logo em seguida. Só que, depois dessa ação toda, não valia a pena relembrar. A publicidade, né. A gente já tinha que consolidar a marca Sucesso, até que, até pelo fato do Décio ter arrumado um jeito de usar o nome, né. Sim. Claro, claro. Claro. Aí, na semana que vem, o Paulo, se der certo, a gente vai contar a história do fim da Rádio Sucesso. Se você estava lá nessa época, né. Sim, eu apaguei a luz, né. Ah, então, ótimo. Ah, é. Tem isso também, é verdade. Bom, então, semana que vem, então, vamos contar essa história. Tá bom. Você está ficando famoso, Paulo. Não vou ficar, onde eu fico. Desculpa, Paulo. Você deve lembrar, agora, em maio, fez 10 anos aí que houve a transição da Sucesso para a Band News FM, né. Nem lembrava. Nem eu. Não lembrava, não. Pois é, então, tanto que, nós temos aqui, dia 25 de janeiro, tem dois marcos aqui no rádio aqui em São Paulo. A estreia da Rádio Cidade e a estreia da Rádio Capital. A gente fez aqui um programa especial sobre a Rádio Capital com o Honan Junqueira e depois a gente fez um programa especial com a Selene Araújo sobre a Rádio Cidade. Todo dia que eu olho na televisão, a Band News, que aparece aquela imagem deles ali no ar, né. O logotipo, né. Não, não, a mesa. A mesa. Ah, tá, eu sei, sei, sei. Devolve a mesa. Aquela mesa era da cidade? É, a mesa que aparece ali é uma estúdia digital que eu lembro que custou 60 mil dólares. Ah, então, peraí, peraí, então vamos lá. Touchscreen. Uma revelação que eu acho que pouca gente sabe. A mesa que hoje é usada na Band News FM era a mesa da Antiga Rádio Sucesso e Antiga Rádio Cidade. Exatamente. 60 mil dólares. É, ela foi comprada na época do Marcelo Braga e esse estúdio estava parado quando eu cheguei. Ele nunca colocou no ar. Como? Parado. Parado. Ele tinha medo de mexer, quer dizer, mudar todo o sistema, os locutores fazerem alguma coisa errada e ele perder a audiência. Então ele nunca migrou de um estúdio antigo. E o Bossoy falava o quê? Ele queria matar o Marcelo Braga. Então já fez o esporte. Tanto que foi quase que uma condição quando eu cheguei lá, em 99, e que o Décio, depois que a gente fechou tudo e tal, ele falou, não, tudo bem, está contratado, né? Aí ele falou assim, você vai colocar aquele estudinho no ar, não vai? Eu falei, vou, Décio, claro. Então foi no espólio, né? No espólio da Rádio Cidade. Então a Band News hoje usa a Antiga Mesa. Isso é muito bom, bom saber. É. É uma mesa touchscreen, quer dizer, que tem programação para cada locutor de equalização. Você faz o preset de cada locutor e quando ele muda de horário ele aperta o preset do nome dele e já equaliza para a voz dele. É um negócio sensacional. É mesmo? Nossa, é uma belíssima mesa. Será que alguém sabe usar na Band? Ah, deve saber agora, né? Já quanto tempo? Dez anos? É, e outra, né, João? Ela não é tão exigida, né? Porque ela é mais hoje uma mesa para talk news, né? É, é. Não é uma mesa que não toma esquema musical, né? É, liga e desliga só os microfones. Mas é isso aí. Então terminamos o Rádio Amantes com uma revelação importante e histórica. Ih, tem mais aí, você não sabe. Semana que vem, semana que vem, então eu quero falar mais. Você não sabe da missa a metade. Agora, Flávio, antes da gente liberar o Rodney, Désio Matos chegava na Rádio Estéreo Vale e mandava chamar o Paulo. Como é que ele fazia? A voz dele, a voz dele. Rodney, ele chegava, ele estava sentado lá e ele me via. Ah, Flávio, Flávio, vem até aqui. Fala, Désio. Chame Paulo para mim. Pera aí, eu vou lá. Não, 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 não. Chame daqui. Mas, Désio, eu vou ter que gritar. Não, grite, grite. Ele fica irritado. Chame eu daqui. E eu saia gritando, Paulo, Paulo, Paulo. Ah, é o maluco de tudo. Aí, viu, Paulo. Até que eu tinha que ir até o estúdio, Paulo. O Désio está te chamando. Eu já ouvi. Ele não respondia. O Désio foi uma figura muito divertida. E, olha, as pessoas do rádio não dão o valor que o Désio merece. Porque ele é um misto de pessoa engraçada com empresário. Sim. E um cara com visão e, ao mesmo tempo, irresponsável. É, verdade. É único. Foi um cara único. E um cara que foi responsável por muitas... Muitas da... Quer dizer, a evolução, principalmente da Stereo Vares... É, verdade. É, verdade. Porque ele era um cara arrojado. Você falava assim, olha, saiu um equipamento. Na época era o quê? O SPX? Isso. Da Yamaha? O SPX que era, nossa... Saiu... Poucas rádios no mundo tinha aquilo. Pois é. Aí a gente leu um artigo e falou, Désio, nossa, saiu esse equipamento aqui. É bom, é? É, ótimo. Os caras fazem mil coisas com esses efeitos e tal. Ah, é bom, é? É bom, é? É, Désio, é muito bom. Uma semana depois estava lá. Primeiro computador com monitor colorido, que foi em IBM, foi a Stereo Valley que teve. Acho que no Brasil. Impressora laser. Impressora laser foi a primeira a ter também. Selector. Tocar CD foi a primeira rádio que também tocou CD. É, a gente precisa falar também... Quer dizer, na realidade foi a Rádio Cidade que tocou pela primeira vez, né, com o Porchat. Exatamente. Ele levou um aparelho que custou 20 mil dólares. Sua parelha de CD era absurda, cara. É, é um absurdo. A Stereo Valley foi a primeira emissora e a cidade a segunda a ter um software dedicado a fazer programação musical automaticamente. Foi verdade. É verdade. Coisa que se você for em qualquer emissora hoje, em 2015, Metropolitana, Jovem Pan, Mix, qualquer uma, Alfa, sei lá, todas fazem programação à mão. É. Hoje, ainda. Tem dois, três programadores. Verdade. Ex-exando. Pra que isso, hein? Pra que? Um toquezinho, a programação é feita em um minuto e meio. É verdade. Automaticamente com tudo, sem errar. É, mas Paulo, mas eu acho que eles usam isso aí na madrugada, né? Durante a madrugada, quando, assim, a audiência já não é tão grande. Eu acho que, de repente, algumas emissoras ainda fazem questão da programação manual, até pra fazer os acertos. Não, não fazem questão de nada. Eles não querem aprender. É. Eu posso falar a verdade? Sim. Eles não querem aprender. É acomodismo. Os diretores artísticos não evoluem nesse ponto. E os programadores estão lá, fazendo aquele negócio, aquela rotina. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Errando a programação, diretor brigando. Mas Paulo, pensa pelo outro lado também. Se tiver programação manual, né? Perdão, programação automática, né? O que vai sobrar pros programadores? Muita coisa. Muita coisa? É. Ou a operação R. Não, é porque o software, ele não substitui o programador. Não, claro que não. Ele simplesmente faz com eficiência 100% o que um programador perfeito faria. Só que não existe programador perfeito. Não. O ser humano, o cérebro humano, não é capaz de reproduzir esse tipo de rotina perfeitamente todos os dias. Não é capaz. Não é porque, Rodney, eu fui programador da Estério Vale. Eu comecei a fazer programação. Eu demorava de 4 a 5 horas pra fazer. Depois eu aprendi a fazer em 2 horas a programação diária. Os programadores podem ser especializados nisso, né? É isso. É, então. O que funciona no mundo inteiro? Aí surgiu o selector. Só que pra você fazer o selector funcionar, você tem que dizer pra ele o que você quer. Não adianta você colocar as músicas lá. Ele quer ficar parado esperando. Bom, e aí? O que eu faço? Você tem que dizer pra ele, eu quero que toque isso tal hora. Esse tipo, não quero isso aqui. Você tem que dizer tudo pra ele. Então, talvez, o que poderia, como o Rodney falou... A gente ficou meses, quase um ano pra colocar o programa pra funcionar direito. É. Não é? Estamos falando em 89, viu, Rodney? Sim. É, 89. 89. Isso. E nós estamos falando em 2015... Isso em 2. E que ninguém usa. Quando nossos vizinhos aqui da América Latina, todos usam. É verdade. Se você for no Paraguai, tem 90... 80% das rádios do Paraguai usam o selector. Pois é. Do Uruguai, na Bolívia, no Chile, na Argentina... Só aqui os caras ficam... Aqui não entra. Porque os caras... Não, isso aí é esquisito. É esquisito. Aprende, né? É muito engraçado. Quem é o representante brasileiro? Não, o representante da América Latina é um argentino. Então, eu não compro. Eu não compro. Se é argentino, eu não compro. É. Mas o representante do Brasil sou eu. Ah, tá. Eu não estou fazendo propaganda. Eu estou falando uma coisa que a gente... Hoje em dia, Rodney, tem duas emissoras que usam. Quais? Antena 1 e Disney. Sim. Entendeu? Usam 100%. É isso. Hã? Usam na totalidade. Na totalidade. Com certeza. E você vê a evolução da Disney em programação. Você acha que foi por quê? É. Você acha que foi só a parte artística? Não, claro que não. Paulo Ramalho, vamos lá. Então, já que o entrevistado nós não temos... Você vai me entrevistar? Você está louco? É lógico. Paulo Ramalho, então vamos lá. Se você puder, conte por que a Rádio Cidade teve que mudar de nome para sucesso. Quais são os bastidores que ainda não foram contados aí sobre essa história aí que causou muito alvoro? Tudo que eu participei, essa troca de nome caiu no meu colo. Nenhum outro diretor de rádio jamais teve ou terá a mesma experiência. Isso é uma coisa... Foi terrível, porque isso aconteceu assim. O motivo foi... Porque é o seguinte... Quando o Décio Matos, que era dono da Rádio Cidade, brigou com o Jornal do Brasil, ele retomou a administração da Rádio Cidade de São Paulo, criou um... Uma celeuma. Uma celeuma. Bem bolado agora, hein? Muito bom. Muito bom. E isso... Lógico que a reação foi... Você não pode usar o nosso nome. Rádio Cidade é do Jornal do Brasil. Aí ele foi no INPI e registrou Cidade 969. Tá. Né? E o INPI aceitou. Lógico que eles não dão essa coisa definitivamente. Fica muitos anos e tal. Estamos verificando e tal. Mas dão. Então é por isso que depois dessa época, ninguém podia falar Rádio Cidade mais. A gente falava Cidade! Cidade! 969... Só. Tá. E então... Um belo dia, estou eu na Rádio, o dia inteiro trabalhando e tal. Chegou... Eram cinco e meia da tarde, mais ou menos. Um hotel de justiça. Não, me chamaram na sala lá do Décio, onde estava o superintendente, ele e o advogado da Rádio. Paulo, o seguinte, a partir das seis horas... Eram cinco e meia. Tá. A partir das seis horas nós não podemos mais usar Rádio Cidade, Rádio Cidade, não podemos falar mais. Assim? Falei, como assim? Não, não pode falar. Nada. Tira. Cidade não pode falar. A partir das seis horas da tarde... Estava meia hora. Eu fiquei dez minutos parado olhando para a cara deles. Por causa do choque. É. Aí os outros dez minutos... Vamos dividir em três aí, né? Os outros dez minutos eu ia andando pelos corredores, pensando o que eu ia fazer. Atônito. Atônito. Nos últimos dez minutos eu entrei no estúdio e fiquei atrás de Ricardo Rio, que estava no ar, que ia entrar com o sucesso da cidade. Eu fiquei atrás dele, ele lá mexendo com as músicas, procurando não sei o que, trabalhando. e eu ali, dez minutos, pensando o que eu ia fazer. Quando ele quase entrou com os comerciais e ia entrar com o sucesso da cidade, eu cheguei e puxei o fone dele assim, Ricardo, o que foi? Você vai começar o sucesso 969. Hã? O quê? É. Tira. Essas vinhetas não pode. Essa não pode? Quase matei o cara. Não foi culpa minha, né? Eu podia ter feito isso bem antes, mas eu fiquei bem... Eu estava pensando exatamente o que eu deveria fazer. E não foi a melhor solução, mas teve que ser feito. Ele... Ah, tudo bem. No susto, ele entrou com o sucesso 969, e a partir dali foi um problema terrível, porque eu perguntei apenas para o advogado da rádio por que não me avisaram antes. Que horas foi isso? Não, foi de manhã. Porra, bicho. Você vai me avisar cinco e meia? Meia hora antes do negócio? Não, que a gente estava tentando quebrar, eliminar. Falei, ah, legal. Tá, e eu sou o último a saber. Beleza. Tudo bem. Fiquei muito invocado. Bom, isso desencadeou uma série de ações dentro da rádio, porque foi um rebuliço, né? Todas as músicas eram carimbadas. Os cantores cantavam em cima da introdução, todo mundo sabe disso, né? É o ouvido da rádio Cidades, né, presidente? Não, cantavam. Cidades, é claro. Isso já era uma prática que foi criada pelo... Acho que foi pelo Malhoca, se não me engano. Foi, né? Foi. E a gente mantinha até então. E... Foi uma loucura. Aí, a partir dali, eu... A gente estava... Eu estava com os americanos, durante a semana inteira, fazendo um teste musical. E isso... Por exemplo, assim, esse teste começava na segunda e terminava na sexta. Os últimos dois dias era uma análise do teste. Isso aconteceu numa quarta. Então, não houve análise coisa nenhuma e os caras ficaram ali, vendo aquele reboliço, né? E no final das contas, numa das reuniões... Porque aí a gente tinha reunião três, quatro, cinco vezes por dia. Tá. E a gente criou uma promoção dizendo que a rádio precisava, sei lá, se renovar e que cidade... Talvez a gente não... Criou uma história, né? E sugerindo que as pessoas dessem sugestão para um novo nome. Isso são marcas, assim, sensacionais. Só de e-mails foram mais de duzentos mil. Nossa. Nossa, que louco. Com sugestões. Tá. Aí eu já comecei a convocar a produção para ligar para todos os artistas dando opinião também. Então, todos os artistas dando opinião. Eu acho que tinha que ser Rádio City. Tá. Isso tinha que ser não sei o quê. Bá, 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 bá. E tinha muito sucesso. Tá. Muito. Só que a gente, todos os nomes, a maioria, assim, 70% dos nomes eram relacionados com Rádio Cidade. O recall da rádio era muito forte. Tá. Então era Felicidade. Tá. Tem um monte de sugestão, assim, né? É, agora, voltando à pergunta que você fez, o porquê disso, é que o Jornal do Brasil, num certo momento, resolveu falar que não, que nós não poderíamos mexer, que não sei o quê. Começou a encrencar, não sei por que motivo, depois de tanto tempo, e uma juíza em São Paulo falou assim, o que que é isso? Como assim? Tá, mas eles estão usando... Então ninguém usa. Pronto. Tá vetado o nome, tanto pra nós, quanto pra eles. Tá. E era essa, a liminar, que estavam tentando quebrar. Tá. Porque nem nós, nem eles, podíamos usar mais Cidade em São Paulo. Tá. Ninguém, ninguém. Ninguém podia usar os nomes Cidade. E aí, a gente não podia ficar esperando isso, né? Claro. Então criamos essa promoção, dando um carro, pra quem, entre os que acertassem o nome e tal. E aquilo foi o mês inteiro, foi uma loucura. E... E no ar, vocês dizendo sucesso, 969. Não, o sucesso não tinha sido resolvido ainda. A gente tava no ar como 969. Tá. 96,9 e só falando a frequência. Entendi, entendi. E ir com a promoção rolando, pro... Tá. E a gente, todo o nome que a gente achava legal, a gente fazia reuniões, assim, cinco reuniões por dia, pra ver quais eram as sugestões que estavam chegando. A gente ia no INPI, hum, já existe, hum, tá registrado. Até que faltava uma semana pra terminar a promoção que a gente tinha determinado o final. Ela, o Décio entra na minha sala, falou, Paulo, falta uma semana. E aí, qual é o melhor nome? Eu falei, Décio, nessa altura do campeonato, eu acho que sucesso, é o que tem muita sugestão aqui, é o melhor, porque é o que a gente faz, sucesso. Só que tem um problema, essa rádio existe. Já existe uma rádio, se não me engano, era em Criciúma, que se chamava Rádio Sucesso. Eu falei, você... Ele falou, é esse o nome? Eu falei, é. Acho que é o melhor. Inclusive tem a mesma métrica, sucesso, cidade. Já dá pra gente fazer toda, usar a mesma trilha de todas as vinhetas, só mudar o vocal e tal. Aí ele coçou a cabeça, tá bom, eu vou resolver isso. E foi lá pra sala dele, ligou pra esse empresário que era o dono da rádio e comprou os direitos de Rádio Sucesso. E falou, tá feito, pode mandar bala. Pronto. Aí foi aquela correria pra fazer vinheta, fazer tudo de novo. E esses americanos, como eu tava falando, eles ficaram sem fazer nada, porque eles só ficavam vendo aquela correria o dia inteiro, né? Naqueles dois dias. E numa das reuniões a gente lembrou deles. Ih, os caras. Os gringos. Os gringos aí, bicho. Aí, e aí, o que vocês acham? Os caras eram de uma empresa chamada Broadcaster Architecture, que faziam testes musicais e eram tudo radialista antigo nos Estados Unidos. Eles tinham mais de 3 mil clientes nos Estados Unidos. E aí, os caras eram fantásticos. Inclusive, um deles foi o criador do formato Smooth Jazz. Tô louco? É. Criador do formato. Chique. Então, quer dizer, eram caras de altíssimo gabarito no rádio, americano. Nós perguntamos, e aí, o que você acha que vai acontecer no meio desse negócio todo? Ele falou, olha, pelo que nós estamos observando, vocês devem cair pra um sexto, sétimo lugar. Ah, mas eu acho que em pouco tempo, vocês voltam aí, porque o trabalho que vocês estão fazendo, nunca vimos isso em lugar nenhum do mundo. Também nunca vimos nenhuma rádio importante como vocês. Trocar de nome. Trocar de nome, né? E aí, você sabe que isso aí foi um case, porque a rádio, ela nunca caiu do segundo. Ela foi cair pra segundo lugar, oito meses depois. Foi um negócio fantástico. Também a gente dobrou todas as promoções. Dobrou não, quadruplicou tudo que era feito em termos de promoção. Então, a gente quadruplicou. A gente tinha um carro de promoção que ficava rodando em São Paulo, fazendo pedágio todos os dias. A gente colocou quatro. Então, a gente criou quatro equipes de pedágio. A gente, cada dia a gente estava numa região. A gente estava em todas as regiões, todo dia. Tá. E é um negócio absurdo, né? Insano. Agora, Rodney, não se pode usar mais o nome cidade, é isso? Não. Não, não. Não, e feliz cidade como tem aqui em São José, pode? Aí, no caso, pode, né? Ah, mas essa liminar foi caçada. Ela foi caçada logo em seguida. Só que depois dessa ação toda, não valia a pena relembrar. A publicidade, né? A gente já tinha que consolidar a marca de sucesso até que, até pelo fato do Décio ter arrumado um jeito de usar o nome, né? Sim. Claro, claro. Claro. Aí, na semana que vem, o Paulo, se der certo, a gente vai contar a história do fim da Rádio Sucesso. Se você estava lá nessa época, né? Sim, eu apaguei a luz, né? Ah, então, ótimo. Ah, é, tem isso também, é verdade. Bom, então, semana que vem, então, vamos contar essa história. Tá bom. Você está ficando famoso, Paulo. Não vou ficar, onde eu fico. Desculpa, Paulo, você deve lembrar, agora, em maio, fez 10 anos aí que houve a transição da Sucesso para a Band News FM. Nem lembrava. Nem eu lembrava, não. Pois é, então, tanto que, aqui, nós temos aqui, dia 25, né, de janeiro, tem dois marcos aqui no rádio aqui em São Paulo, a estreia da Rádio Cidade e a estreia da Rádio Capital. A gente fez aqui um programa especial sobre a Rádio Capital com a Ana Junqueira e depois a gente fez um programa especial com a Selene Araújo sobre a Rádio Cidade. Todo dia que eu olho na televisão a Band News, que ele aparece aquela, tem aquela imagem deles ali no ar, né? O logotipo, né? Não, não, a mesa. Não, a mesa. Ah, tá, enfim, sei, sei. Devolve a mesa. Aquela mesa era da cidade? É, a mesa que aparece ali é uma estúdia digital que eu lembro que foi, custou 60 mil dólares. Ah, então, peraí, peraí, então vamos lá. Touchscreen. Uma relação que eu acho que pouca gente sabe, a mesa que hoje é usada na Band News FM, era a mesa da antiga Rádio Sucesso e a antiga Rádio Cidade. Exatamente. 60 mil dólares. É, ela foi comprada na época do Marcelo Braga. E esse estúdio estava parado quando eu cheguei. Ele nunca colocou no ar. Como? Parado. Parado, ele tinha medo de mexer, quer dizer, mudar todo o sistema, os locutores fazerem alguma coisa errada e ele perder a audiência. Então ele nunca migrou de um estúdio antigo, velho. E o Borsoi falava o quê? Ele queria matar o Marcelo Braga. Então já fez o esporte. Tanto que foi quase que uma condição quando eu cheguei lá, em 99, e que o Décio, depois que a gente fechou tudo e tal, que ele falou, não, tudo bem, tá contratado, né? Aí ele falou assim, você vai colocar aquele estudinho no ar, não vai? Foi bom, né? Claro, pô. Então foi no espólio, né? No espólio da Rádio Cidade. Então a Band News hoje usa a antiga mesa. Isso é muito bom. Bom saber. É. É uma mesa touchscreen. Quer dizer, que tem programação para cada locutor de equalização. Você faz o preset de cada... Eu vi a mesa. ...de cada locutor. E quando ele muda de horário, ele aperta o preset do nome dele e já equaliza para a voz dele. É um negócio sensacional. É, né? Nossa, é uma belíssima mesa. Será que alguém sabe usar na Band? Ah, deve saber agora, né? Já quanto tempo? Dez anos? É, e outra, né, João? Ela não é tão exigida, né? Porque ela é mais hoje uma mesa para talk news, né? É, é. Não é uma mesa que não é uma game musical, né? É liga e desliga só. Os microfones. Faz nada especial, não. Então terminamos o Rádio Amantes com uma revelação importante e histórica. Ih, tem mais ainda. Você não sabe. Mas semana que vem, semana que vem, então eu quero falar mais. Você não sabe da missa a metade. Agora, Flávio, antes da gente liberar o Rodney. Certo. Décio Matos chegava na Rádio Estéreo Vale e mandava chamar o Paulo. Como é que ele fazia? Ele pedia... A voz dele, a voz dele. É, Rodney, ele chegava, ele estava sentado lá e ele me via. Ah, Flávio, Flávio, vem até aqui. Fala, Décio. Chame Paulo para mim. Pera aí, eu vou lá. Não, 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 não. Chame daqui. Mas, Décio, eu vou ter que gritar. Não, grite, grite, goste. Ele fica irritado. Chame-o daqui. E eu saia gritando. Paulo, Paulo, Paulo. Ah, é o maluco de tudo. Aí, viu, Paulo. Até que eu tinha que ir ao estúdio, Paulo. O Décio está te chamando. Eu já ouvi. Ele não respondia. O Décio foi uma figura muito divertida. E, olha, as pessoas do rádio não dão o valor que o Décio merece. Porque ele é um misto de pessoa engraçada com empresário. Sim. E um cara com visão e, ao mesmo tempo, irresponsável. É, é verdade. É único. Foi um cara único. E um cara que foi responsável por muitas... Muitas da... Quer dizer, a evolução, principalmente da Stereo Vares. É verdade. Porque ele era um cara arrojado. Você falava assim, olha, saiu um equipamento. Na época era o quê? O SPX? Isso. Da Yamaha. O SPX, que era, nossa, o top de linha. Poucas rádios no mundo tinha aquilo. Pois é. Aí a gente leu um artigo e falou, Décio, saiu esse equipamento aqui. É bom, é? É, ótimo. Os caras fazem mil coisas com esses efeitos e tal. Ah, é bom, é. É bom, é. É, Décio. É muito bom. Uma semana depois estava lá. Primeiro computador com monitor colorido, que foi o EBM, foi a Stereo Vares que teve. Acho que no Brasil. Impressora laser. Impressora laser foi a primeira a ter também. Selector. É. Tocar CD foi a primeira rádio que também tocou CD. É. A gente precisa falar também... Quer dizer, na realidade foi a Rádio Cidade que tocou pela primeira vez, né? Com o Porchat. Exatamente. Ele levou um aparelho que custou 20 mil dólares. O aparelho de CD era absurdo de caro. É, é um absurdo. A Stereo Vares foi a primeira emissora e a cidade a segunda. A ter um software dedicado a fazer programação musical automaticamente. Foi verdade. Coisa que se você for em qualquer emissora hoje, em 2015, Metropolitana, Jovem Pan, Mix, qualquer uma, Alfa, sei lá, todas fazem programação à mão. É. Hoje, ainda. Tem dois, três programadores se revezando. Pra que isso? Pra que? Um toquezinho, a programação é feita em um minuto e meio. É. É verdade. Automaticamente com tudo, sem errar. É, mas Paulo, mas eu acho que eles usam isso aí na madrugada, né? Durante a madrugada, quando, assim, não há audiência, já não é tão grande. Eu acho que, de repente, algumas emissoras ainda fazem questão da programação manual, até pra fazer os acertos. Não, não fazem questão de nada. Eles não querem aprender. É. Eu posso falar a verdade? Sim. Eles não querem aprender. É acomodismo. Os diretores artísticos não evoluem nesse ponto. E os programadores estão lá, fazendo aquele negócio, aquela rotina. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Errando a programação, diretor brigando. Mas Paulo, pensa pelo outro lado também. Se tiver programação manual, né? Perdão, programação automática, né? O que vai sobrar pros programadores? Muita coisa. Muita coisa? É. Ou a operação OR. Não, é porque o software, ele não substitui o programador. Não, claro que não. Ele simplesmente faz com eficiência 100% o que um programador perfeito faria. Só que não existe programador perfeito. Não. O ser humano, o cérebro humano não é capaz de reproduzir esse tipo de rotina perfeitamente todos os dias. Não é capaz. Não é porque, Rodney, eu fui programador da Estério Vale. Eu comecei a fazer programação, eu demorava de 4 a 5 horas pra fazer. Depois eu aprendi a fazer em 2 horas a programação diária. Os programadores podem ser especializados nisso, né? É isso. É, então. O que que funciona no mundo inteiro? Aí surgiu o selector. Só que pra você fazer o selector funcionar, você tem que dizer pra ele o que você quer. Não adianta você colocar as músicas lá dentro, ele quer ficar parado esperando. Bom, e aí? O que que eu faço? Você tem que dizer pra ele, eu quero que toque isso tal hora, esse tipo, não quero isso aqui, o DNDN. Você tem que dizer tudo pra ele. Talvez, o que poderia, como o Rodney falou... A gente ficou meses, quase um ano pra colocar o programa pra funcionar direito. É, mas estamos falando em 89, viu, Rodney? Sim, 89. 89. Isso. E nós estamos falando em 2015. Isso em 2. E que ninguém usa. Quando nossos vizinhos aqui da América Latina, todos usam. É verdade. Se você for no Paraguai, tem 90, 80% das rádios do Paraguai usam o selector. Pois é. Do Uruguai, na Bolívia, no Chile, na Argentina, aqui não entra. Porque os caras, não, isso aí é esquisito. É esquisito, ué. Aprende, né? É muito engraçado. A coisa é típico do brasileiro. Quem é o representante brasileiro? Não, o representante da América Latina é um argentino. Então, eu não compro. Eu não compro. Se é argentino, eu não compro. É, mas o representante do Brasil sou eu. Ah, tá. Eu não estou fazendo propaganda. Não, sim. Eu estou falando uma coisa que a gente... Hoje a gente faz esse programa. A gente conhece... Hoje em dia, Rodney, tem duas emissoras que usam. Quais? Antena 1 e Disney. Sim. Entendeu? Usam 100%, é isso. Hã? Usam na totalidade. Na totalidade. Com certeza. E você vê a evolução da Disney em programação, você acha que foi por quê? É. Você acha que foi só a parte artística? Não, claro que não. Eu considero a Rádio Cidade um fenômeno. Sim. Em toda a sua história, desde que foi inaugurada em 1980. Eu acompanhei desde o início, né? Engraçado da Carlos Tausen. É, eu acompanhei. Eu tive... Engraçado que eu sou tão velho. Eu fui com o Décio procurar o local para colocar o transmissor e antena. É mesmo? Nós fomos conversar. Aquele prédio onde tem a antena da Rádio Cidade, na Paulista, que é do lado da Fiesp. Ele é do lado, né? Ele é fininho, assim. Ele tinha acabado de ser construído e o dono estava no último andar. Ele ficava no último andar. Não tinha nada vendido. Tá. Tudo vazio e só o dono. O cara que construiu. E nós fomos lá, eu e o Décio fomos lá, para negociar o local, para colocar a antena. E o cara estava preocupado. Não, tudo bem. Não vai prejudicar nada no meu prédio. Não, não. É só colocar o transmissor. A gente vai construir uma casinha e tal. E depois a gente faz a torre lá. Vem uns caras profissionais para fazer e tal. Não, não vai prejudicar a minha antena. Que antena? Se eu tenho uma antena? Tenho. Do meu celular móvel. O cara... Naquela época... Celular móvel. Não existia celular no Brasil ainda. Só ele tinha. E o cara tinha... Sabe aqueles celulares de carro? Sei, sei, sei. Que a gente vê nos filmes. Aham. Com fio. Tá. Ele tinha um transmissorzinho lá em cima. Olha que chique. Ele estava preocupado com o celular do carro dele. Muito louco. Então, eu participei da primeira reunião do Carlos Tausen. Em que... Na sala dele. Você lembra da sala dele? Sim, claro. Não tinha nenhum móvel ainda. Ele botou todo mundo sentado no chão. Eu sentei também. Fiquei quietinho. JB já estava lá. JB já estava lá, claro. Então, eles estavam ainda acabando a rádio e tal. JB, para quem não sabe, é o Jornal do Brasil. É. E o Carlos Tausen... Eu lembro muito bem dele falando assim... Bom, vocês foram entre mais de, sei lá, mais de mil que ele testou em São Paulo. Sei lá. E vocês foram os escolhidos para se fazerem parte da primeira equipe da Rádio Cidade. E aqui, o problema é o seguinte. Eu estou com um problema muito grande, porque todos têm o mesmo nível. Vocês foram escolhidos entre os melhores. Vocês são os melhores. Só que eu tenho que decidir quem vai ser o primeiro folgador. Olha. Olha. E isso me deixou muito preocupado, porque foi difícil decidir, mas eu decidi. Rony Magrini, você vai ser o primeiro folgador. Folgador, tá. Rony Magrini, que hoje está na Rádio Globo. Rádio Globo. Grande locutor, né? Grande comunicador. E ele foi o primeiro folgador da Rádio Cidade, mas foi escolhido porque não tinha... Foi... Ah, vai ele. Tá. Porque todos eles tinham a mesma condição. Claro. Entendi. Estavam ali o Beto Rivera, estava o... Selene. Paulinho Leite, a Selene. Edmir Rabelo. Edmir Rabelo. O César Rosa. O César Rosa também. Então... Serginho Leite agora é a primeira equipe? Não, não, não. Serginho Leite entrou muito depois. Muito depois. É porque tem um dado curioso, né? O... O Paulo falou do prédio onde ficava o transmissor, né? Perdão, em antena. E ele não ficava no mesmo prédio do Jornal do Brasil, onde era lá... Não. Até a sucursal, né? Então, o Serginho Leite conta que quando ele fazia madrugada na Rádio Cidade, às vezes a energia acabava lá na Avenida Paulista. Ele tinha que descer... Isso. Atravessar a rua, pegar, subir lá no elevador. Claro, depois que a energia voltava, né? E ligar o transmissor, né? Isso deve ter acontecido muito lá. Sim. Antigamente não tinha aqueles negócios de ligar remotamente. Não, depois foi colocado. Depois foi colocado. Depois foi colocado. Antigamente. É, eu já peguei o transmissor cheio de água, a rádio já estava fora do ar, eu tive que atravessar. Quando eu morri, porque Deus o quis. É que o estúdio ficava no edifício Eluma. Isso. O edifício Eluma. O prédio da Fiesp era em frente, que é onde era o transmissor. Tinha cordal. Não, não era no prédio da Fiesp. É do lado. É do lado, isso. Mas tinha que acordar o cara do prédio para poder entrar no transmissor, passar para o Monte Tiricano, até chegar a casinha do transmissor. Era muito louco, mas era o prédio. E é o prédio mais alto da Paulista. É, mesmo. Era zero. Não sei se... Imagina o perrengue do Serginho Leite para fazer todo esse processo. Durante muitos anos ele foi o apresentador das madrugadas na Rádio Cidade, até que ele se transferiu para a Jovem Pan e depois ele fez o sucesso que fez. É, e eu tive o privilégio de apresentá-lo pela primeira vez na Rádio Cidade, às duas horas da manhã, e já tive que acordá-lo também às 20 para 6, Serginho. Você tem que vir para a rádio. Nossa, eu estou indo aí. Era muito divertido trocar de horário com ele. Muito. Uma ótima pessoa. Uma ótima pessoa. Agora, assim, 2015 completam-se então 10 anos, né, que é a frequência dos 96,9. Deixaram de ser... Nossa, tudo isso já? Deixaram de ser musical, né, deixaram de ser... E virou uma rádio de All News, né, tocada pelo grupo Bandeirantes, né. Então, a gente tem que colocar, assim, cidade barra sucesso, né, porque a frequência teve dois nomes, teve vários tipos de programação. O que você pode contar, Paulo, para a gente sobre os últimos dias, os últimos meses, a venda para o grupo Bandeirantes, o que você pode dizer aqui para nós, aqui do Rádio Amantes no Ar, na Showtime? É, foram dias terríveis, né, era uma equipe muito coesa, muito competente, muito profissional. E o choque, né, com a notícia de que a rádio tinha sido vendida, foi recebida, assim, com uma, com, sei lá, como uma pedra caindo na cabeça de todo mundo. Eu nunca mais vou esquecer, mandaram reunir, a gente tinha um espaço, né, em que a gente fazia reuniões gerais, principalmente quando chegava o Ibope e tal, e nesse espaço todo mundo recebeu duas pessoas da Bandeirantes e o Décio anunciou, não ele, mas o Luiz Fernando o Luiz Fernando Faro Ribeiro, né, que era o superintendente, ele anunciou que a rádio tinha sido vendida e que, dentro de 30 dias, a Bandeirantes estava sumindo. Barbaridade. Quem estava ali era o, quem estava no lugar da, quem veio pela Bandeirantes, tinha um rapaz lá que eu não lembro, e o outro era o, o nosso amigo aqui, que foi diretor da, 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 do Grupo Bandeirantes de São José do Sul, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo Neves, tá. O Rodrigo Neves foi o, foi o segundo, a pessoa que, e eu olhei pra ele, na hora que eu vi, eu falei, ih, ferrou. Ô, Paulo, a rádio estava vendo ou foi uma coisa assim, uma proposta que chegou e o Décio aceitou? Hum, como assim? Assim, o Décio tinha já a intenção de vender a rádio? Já, já, já. Ou foi assim, ou o Décio estava tocando a rádio, ou alguém ligou pra ele e falou assim, ó, vende a rádio pra mim. Aí ele, não, nós estávamos passando por uma, por uma crise financeira terrível, no qual ele estava, sei lá, vamos dizer, pelo que eu sei, né, não tenho certeza, mas ele estava colocando uns 300 mil reais por mês no bolso, pra poder manter a rádio. E já estava todo mundo já com salários defasados e estava com problema sério. Eu fui procurado, o Décio me chamou na sala uma vez e falou assim, você não conhece ninguém que queira comprar a rádio? Eu falei, não sei. Você não conhece o Ratinho? Eu falei, conheço. Você não quer entrar em contato com ele? Tudo bem, eu vou entrar. Então, o Décio já tinha a intenção de vender, só que eu não acreditava, né? Ele não falava com aquela firmeza, vê lá, liga lá, vamos ligar agora, não. Ele falou assim, é, vamos ver se você consegue falar, entendeu? Então, era uma coisa assim que a gente mesmo ouvindo essas coisas, a gente não acredita. Contar o fé, né? A gente não acredita, amor, não, ele não vai vender a rádio Cidade, não é louco. E havia, quando eu fui pra Antena 1, e eu fiquei na Antena 1 até 2013, o senhor Orlando Negrão me contou que ele ofereceu, o Décio foi lá conversar com ele, pra oferecer a rádio Cidade pra ele. E ele não quis comprar, mas ele ofereceu de comprar 50% da rádio. Isso o senhor Orlando Negrão falou pra mim, que ele ofereceu e o Décio não deu resposta. Na verdade, ele não queria vender 50%, ele queria vender tudo, né? Tá. E nesse processo, quer dizer, eu não participava, porque eu era da direção artística, então eu não participava da parte administrativa. E foi uma surpresa, quando chegaram, convocaram aquela reunião. Foi um negócio terrível, porque quando você via assim, eu coloquei à disposição a minha sala e a sala do lado, que era da programação, pra eles fazerem a transição. Então, o cara entrava naquela sala, por exemplo, ele era um locutor, a Cláudia Martins. Ah, não, entrava lá, ele era demitido, era só um pur, e era contratado pela Bandeirantes. A maioria não foi contratada, claro. Então, era uma... Quer dizer, o cara entrava numa sala, era demitido, entrava na outra, era demitido na outra, na Bandeirantes. E aquilo, você via a cara das pessoas, era um negócio, sabe, parece que foi uma morte, né? Claro. Uma morte de uma emissora importante, uma emissora importantíssima. Que foi, talvez, do país, né? Foi. Eu acho que foi, mesmo a Rádio Cidade do Rio de Janeiro ter sido a pioneira, a importância da cidade de São Paulo, né? O tamanho da audiência nunca... Você pode olhar qualquer mercado no mundo, Los Angeles, Chicago, Nova York, não tem nem população para isso, né? Nunca nenhuma rádio teve uma audiência como a Rádio Cidade teve. Ô, Paulo, você falou que a rádio vivia dificuldades financeiras, né? Na época do Ondas Urbanas, isso foi em 2002, né? Então, a rádio saiu do ar em... A rádio foi vendida em 2005, não? 2004. É, 2004. Então, temos aí três, quatro, dois, três anos aí de dificuldades financeiras. Na tua opinião, onde é que foi, onde é que a Maranese desandou aí? Por que que, de repente, a rádio, que era um sucesso de audiência, eu imagino que de faturamento, como é que ela passou a ter essas dificuldades financeiras? O que que houve aí? Eu acho que, administrativamente, a coisa não... Desde o dia que eu entrei na rádio, que eu pus o pé pela primeira vez na rádio, já existia problemas no comercial. Como saiu o diretor artístico, que na época era o Marcelo Braga, saiu também o diretor comercial, que estava na época dele. E quando eu cheguei, eu não tinha nenhum. E a rádio cidade ficou sem diretor comercial, pelo menos uns oito meses. Ah, louco. E foi que ano? Um pouco meia, em 99. Tá. Então tinha aquela equipe de vendas, a Céfala, né? Eles tomavam decisões sozinhos, não tinha um diretor comercial. E quando o Décio resolveu contratar alguém, ele contratou um diretor comercial que era da 89. E ele veio com aquela... com a ideia da 89, que era uma rádio rock, uma rádio qualificada, por uma rádio popular, que atuava na classe CD também. Na verdade, o nosso foco era BC, mas a classe CD era a maioria da audiência da rádio. E aquilo foi um choque já de culturas, né? O próprio... eu tô tentando lembrar o nome dele, não tá me vendo. Mas ele até já faleceu. Ele... ele... era um cara super legal. Só que ele tinha esse choque. Ele vinha da 89, uma rádio qualificadíssima, e... pra atuar numa... numa rádio popular. E aí, pra explicar... pra ele conseguir vender, já foi um negócio que demorou também. Já a rádio já tava sem... há muito tempo sem... sem diretor comercial. E continuou mais um tempo, né? E continuou mais um tempo, porque ele vivia dizendo, não, a rádio não tem qualificação, é difícil vender, tudo bem. E ficou naquele... a lenga demorou, sei lá, uns meses lá, ele saiu, colocou-se mais um outro, e nesse... na hora que ele entrou, o Décio teve um problema de saúde, ele tava indo pra Nova York, e... chegou no avião, ele teve um problema sério, e ficou internado em Nova York três meses. E, lógico, o diretor comercial ficou sem... né? Sem rumo também, né? Sem rumo, não sabia com quem... pra quem reportar, como, o quê, porque até o Luiz Fernando foi pra Nova York. A rádio ficou sem ninguém. Então, nós sofremos muito esse tipo de... 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 de problemas na área comercial. Que é o coração do negócio. Claro, é o que faz o dinheiro entrar. A audiência nunca foi abalada. Ela não teve... não teve nenhum... nenhum problema de... 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 Eu até achava que ia ter, porque eu não tinha experiência com São Paulo. Sim. E você ter as coisas teóricas na cabeça, a prática é outra coisa. E uma cidade como São Paulo é um negócio impressionante, né? Você tem que rever todos os seus conceitos. Eu achava que eu ia ter uma... uma estátua na Paulista, o cara que derrubou a rádio... Mas, ô Paulo, tem um detalhe também, né? Nessa fase aí, nas últimas... dos últimos meses... dos últimos anos da rádio Cidade Barra Sucesso, ela tava tocando uma programação musical bastante popular, né? O Pagode... me ajude... me corrija se eu estiver enganado. É, Pagode, sertanejo... Pagode, sertanejo... E populares, tipo, o Fábio Júnior... Exatamente. E isso dificulta também um pouquinho a atuação do departamento comercial, né? Você mesmo me falou da Transcontinental, né? Que é uma das três rádios mais ouvidas aqui de São Paulo, que também tem esse mesmo tipo de problema. É, mas tem problema... a Transcontinental, ela tem problema porque não é de São Paulo. Há um preconceito do mercado publicitário por causa disso. Eles não são daqui de São Paulo. Deixa pra lá. É outra coisa, é uma outra visão. No caso da Rádio Cidade, ela tinha... ela não podia ter... ela podia não ter uma qualificação como uma Alfa, como uma 89, mas ela tinha um volume de audiência imbatível. Tá. É imbatível. Então, qualquer produto que queira aparecer no mercado... porque você... ah, você foca no mercado popular, mas você espalha. Claro. A classe A, claro. B, né? A audiência... a classe AB da Rádio Cidade é um negócio enorme, do volume de audiência. Em comparação com as outras. É, pra você ter uma ideia, o Vale a Pena, que era feito pela Cláudia Martins, de meio dia a uma. Ela tinha o absurdo de 300 mil ouvintes de média por minuto. Nossa! É, é um grande clássico do rádio. Hoje, as primeiras colocadas estão aí, chegando a 200 mil nas rádios, rumo um todo. Só o programa Vale a Pena tinha 300 mil naquela época. Nossa! Há 10 anos atrás. Muita gente. É muita coisa. Muita coisa. E é mesmo. Então, quer dizer, você perde um pouco na qualificação, mas você acaba ganhando na... Você participou da transição lá? Porque antes de virar a Band News, o sucesso ficou muito tempo. Claro. Eu fui o... eu quase apaguei a luz, né? É. Eu apaguei a luz. E como é que eles decidiram virar... eles já... a Bandeirantes, o grupo Bandeirantes já tinha essa intenção de fazer? Não, não. Primeiro, eles tinham contratado o Biasi, que já tinha sido diretor da Rede Cidade no Rio de Janeiro, né? Ele comandava toda a rede. E ele estava na Bandeirantes naquela época, eu não sei onde está hoje. E ele foi para lá para aprender, inclusive, a mexer com software de programação musical, que estava... que funcionava lá e tal. E eles, num primeiro momento, eles tiraram um pouco do sertanejo e dos outros... e deram uma ênfase maior ao pagode. Até porque já tinha uma rádio de sertanejo que era a Bandeirantes. Exatamente. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi isso. E esperando a mudança do estúdio para Bandeirantes. Então, até o momento em que a gente estava na Paulista, eu estava lá. Quando... não, agora, tchau, não sei o que, papapá, papapá... Porque ficava... o Rodrigo Neves ficou me enrolando. Não, nós vamos aproveitar você, calma. Não, não sei. Tem que ver. E tal. E eu não ia embora, eu fui o último. Agora é mais, praticamente. É, eu fui o último a ser mandado embora. Teve um dia, eu encontrei o Rodrigo e falei, o Rodrigo, e aí, cara? Ele falou assim, é mesmo, eu tinha esquecido. Não é bem assim? Fala sério. Mas então, então, só uma... então, acho que tem uma revelação importante. E ela funcionou durante um tempo, depois que mudou para Bandeirantes, ela ainda continuou sendo a rádio Sucesso. Sim. Com essa programação voltada mais para o pagode, durante muito tempo ainda, antes de virar a Bande News. É, e então o Grupo Bandeirantes não tinha esse plano. Foi um plano que foi desenvolvido aí, depois que já, todo mundo já estava instalado lá no Morumbi, né? É, bom, se era plano, não sei, mas que foi executado bem depois, foi. Ah, entendi. É, então é isso, né? Então, estamos aí um pouquinho aí da história do final da Rádio Cidade, né? Depois se transformou em Sucesso, mas Cidade Barra Sucesso, né? Que foi uma grande frequência aí, uma rádio que entrou para a história, né? Hoje a gente tem aí muitas referências aí na internet, né? Talvez nos primeiros anos, né? Eu acho assim, uma coisa que eu percebo, não sei se você concorda comigo, mas talvez eu acho que os primeiros anos da Rádio Cidade foram mais marcantes do que os últimos, né? Ah, com certeza. Com certeza, porque ela, quando chegou, ela chegou num momento em que o primeiro lugar era a Jovem Pan. Isso. E a Jovem Pan estava focada na discoteca ainda. E a Rádio Cidade chegou revolucionando com música, ela não era popular, ela era pop, né? E chegou tocando coisas que não tocavam em São Paulo. Verdade, né? Verdade. E com uma locução ao vivo, e com locução, porque a Pan era gravada, toda gravada, com vinhetas e tal, e ela não tinha nada ao vivo. Então ela revolucionou, de cara. Exatamente como aconteceu no Rio, que todo mundo falava, não, em seis meses acho que a Rádio Cidade vai aparecer. Não deu 15 dias, já era eco no Rio de Janeiro. Foi. Então é um esquema que o Carlos Tausen trouxe dos Estados Unidos. Ele teve a coragem com 23 anos, se não me engano, ou 22 anos, colocou a Rádio Cidade de São Paulo no ar. E é curioso, né? Que a Rádio Cidade é de um grupo concorrente, o da Globo, né? Exato. E do Grupo JB, né? A Globo demorou muito aí pra pegar o... A Globo só era forte em AM, no Rio de Janeiro, em FM... Até hoje eu não entendi o que aconteceu com o sistema Globo de rádio. Nem eu. Não sei. Ela tinha todas as condições, tinha capacidade financeira. Tudo. Tudo. E nunca aconteceu. Inclusive tem um detalhe, que eu não sei se as pessoas se atentaram a isso. A 98, que agora saiu do ar, né? Sim. Tá só na internet e tal. Só na internet. A 98, naquela época os daios eram analógicos. Isso. Então era com ponteiro. Então, você estava na Mundial, que era do sistema Globo, você só mudava de AM para FM e já estava na 98. Verdade. Quer dizer, o cara é impressionante, né? Então, uma transição de Mundial-FM seria uma coisa mais fácil do mundo, porque era só virar o botãozinho. Não precisava nem mexer no dial. Fantástico, né? Só pra fechar... Então nunca aconteceu. E eles tinham tudo isso na mão e isso nunca aconteceu, né? Sumiu, né? É, só pra fechar, eu acho que de repente eles estavam muito mais preocupados com a Rádio Globo, que a Rádio Globo era uma rádio de prestígio, de audiência, e talvez eles não se ligassem muito aí nas outras emissoras do grupo, né? Verdade. E aí por isso que deu espaço aí pra Rádio Cidade, né? Que é do grupo JB crescer. Num determinado momento, a Fluminense FM chegou a ser terceira colocada, a Fluminense, que era de um grupo totalmente independente lá de Niterói. Verdade.